As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Sermão do Monte, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por se tratar de um texto bastante longo, iremos dividir a nossa análise em duas partes. A primeira parte, então, será hoje. Vamos então a ela. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazin, Nagdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Carfarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo de permanente contato em que viviam com seu mestre. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Logo no início desse texto, Humberto de Campos nos relata que assim que o nome de Jesus e todas as suas curas ficaram conhecidas na região do lago de Genezaré, naquelas pequenas aldeias ao redor do lago, logo uma multidão de pessoas enfermas e necessitadas, vindas de todas as aldeias próximas a Carfarnaum, que era onde habitava Pedro e onde Jesus normalmente pousava, começaram a buscar o mestre e, na falta do mestre, eles buscavam se avistar com seus apóstolos. Assim, a casa de Pedro estava sempre rodeada de pessoas necessitadas. Felipe, volta e meia, era assaltado por pessoas que queriam pedir informações a ele. De forma geral, todos os apóstolos eram procurados pelos necessitados. E Levi, Matheus Levi, o coletor de impostos, que vivia numa bela morada em virtude da sua condição social, e, em determinado momento, foi procurado por três pessoas muito simples, pessoas infelizes do povo, que buscavam saber um pouco mais sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Jesus, que tanto Jesus falava. Eles queriam saber mais, porque objetivavam trabalhar a si mesmos no intuito de conseguirem seguir os ensinamentos de Jesus. Eles queriam aprender e buscaram, então, Levi, para que Levi os esclarecesse. No entanto, o coletor de impostos achou bastante estranho que aquelas pessoas o procurassem. E vejamos, então, o que ele fará, e o motivo de sua estranheza, para com esses irmãos necessitados, que queriam conhecer um pouco mais do evangelho de Jesus. Anunciadas as primeiras pregações a respeito da boa nova, da boa notícia, do seu evangelho de luz e de amor, a multidão que ouvia essas pregações do mestre amado, ela ficava extasiada e realmente muito maravilhada com tudo que escutava. Então, era comum que essa multidão de pessoas que estavam ali, naquelas cidades do lago Genessaré, Corazin, Dalmanuta, Magdala, Bethsaida, sempre viessem procurar maiores informações a esse respeito. E elas vinham procurar, nos conta o benfeitor Humberto de Campos, nesse texto chamado Sermão do Monte, atrás dos seus discípulos. E aqui, Humberto de Campos narra que Felipe sempre encontrava pessoas doentes, necessitadas, que vinham ao seu encontro para maiores informações a esse respeito, dessa boa nova de Jesus. Não era diferente também com Simão Pedro, pois a sua casa sempre estava cercada, rodeada, por pessoas necessitadas, pessoas que tinham grandes anseios para a pregação do mestre. E o que é mais interessante, no início do texto, é que Levi, conhecido como Mateus, posteriormente, que era publicano até então, depois se transformou em discípulo de Jesus, também na sua casa confortável, era procurado por pessoas. E nesse momento, Levi foi procurado por um grupo que o deixou realmente bastante curioso em saber o que eles desejavam entender a respeito dessa boa nova de Jesus, do reino de Deus. O que, para ele, causou, assim, grande estranheza, nos narra Humberto de Campos, aqui. Vejamos agora, então, o que Levi disse àquelas pessoas que o foram procurar. Afinal, disse Levi aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas o que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E, dirigindo-se a três deles, seus conhecidos pessoais, falou com Victor. O que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente, então, chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai, justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consulo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo, porém a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Ai, pobre irmão, os infelizes, não é? Desalentados, tão desprezados pela sociedade devido às suas condições humildes, foram atrás de consolo para as suas dores, porque haviam escutado o que Jesus havia dito antes, sua palavra doce e amorosa, dizendo que o Pai amava a todos e que Jesus tinha vindo exatamente para aqueles que fossem tristes e deserdados do mundo. E eles vão atrás dessas palavras de amor e conforto, querem aprender mais sobre o que o mestre tinha a lhes dizer. E aí buscam um dos seus apóstolos, falam com Levi, mas Levi, num total desconhecimento da mensagem verdadeira do mestre, mesmo sendo um discípulo, fala para eles que, na condição em que eles estavam, um aleijado, o outro realmente com dificuldades, até mesmo com a família, e o outro com outras dificuldades quaisquer, e que Levi conhecia, Levi, então, os desalenta, dizendo o que eles poderiam esperar, tendo os problemas que eles tinham. Os pobres irmãos, então, se afastam, desiludidos, mas sabendo que Jesus iria pregar naquela tarde no monte, resolvem ir ouvir o mestre. Quem sabe Jesus teria para eles alguma palavra de conforto? A colocação de Levi, Mateus, posteriormente, ela foi bastante dura com aqueles três companheiros que o procuraram em sua residência. E, realmente, os deixou bastante tristes, porque eles reconheciam, naquelas colocações do discípulo, que, de fato, eles eram tudo aquilo que eles falaram abertamente. mas, eles foram procurar a Levi, porque eles ouviram Jesus pregar que a sua boa nova estava para todos. Disseram aqui, as pregações, que eram carinhosas, que o amor vieram buscar a todos os corações que se encontrassem em tristeza e angústias. E era verdade. Jesus sempre esteve ao lado de todas as pessoas, mesmo aquelas que fizeram colocações que se envergonhariam. E essa informação, ela nos traz, basicamente, a reflexão para nós não julgarmos uns aos outros. Porque, ele mesmo nos informou que, a partir do momento que nós julgarmos uns aos outros, nós seremos julgados com a mesma medida. E será que Levi tinha essa capacidade para isso? Cabe-nos aqui essa reflexão para nós mesmos. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando a primeira parte do texto O Sermão do Monte, do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X, ao nosso querido Chico Xavier. Vamos, então, continuar a nossa análise de hoje. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos. Mães, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana. Os vencedores da Terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Jesus faz uma colocação muito bem para Levi e faz essa colocação de uma certa forma com uma grande reflexão que permanece para nós até os dias atuais. Me parece que ainda não ficou claro que o Mestre amado jamais pediu que se levantasse a mão para quem quer que fosse para que fosse aceito o seu evangelho de luz e de amor a sua boa nova a boa notícia. Embora isso tenha muito ficado claro nas suas pregações nas suas palavras não deixou que aqueles homens interpretassem de maneira equivocada essas colocações do Mestre e que nós ainda nos dias de hoje percebemos que alguns interpretam da mesma forma. Jesus jamais pediu que se matasse se aquele que não tivesse interesse em ouvir que se pregasse na cruz que se crucificasse que se houvesse tribunal que se houvesse fogueira muito pelo contrário sempre ele exemplificou o amor e é o amor a sua marca registrada porque somente o amor pode combater o ódio a vingança as dificuldades maiores que todos nós trazemos dentro de nós e é esse amor que nós ainda precisamos buscar nos nossos recônditos mais profundos nos nossos refúlhos mais íntimos para vivenciarmos a sua verdadeira a sua boa nova que é a boa nova do amor de Jesus. Silvia é importante que a gente entenda como é que era dividida aquela sociedade judaica naquela palestina do primeiro século ali quando se encontrava aqueles companheiros discípulos de Jesus e essa palestina era organizada em grupos os mais ricos que correspondiam às cortes reais havia também uma estrocacia composta pela nobreza sacerdotal e pela família do sumo sacerdote grandes mercadores de trigo de vinho óleo e outros coletores de impostos ao qual pertencia a classe de Levi a classe média que era representada pelos pequenos comerciantes artesãos pequenos agricultores e pescadores da galiléia e um bom número de padres religiosos tinha os pobres representados pela maioria do povo e era que verdadeiramente Levi estava rejeitando trabalhavam para o seu sustento e recebiam um pagamento que mal cobria essas necessidades suas necessidades de uma família que eles tinham ainda que fosse uma pequena família tinha também os escravos que não recebiam nenhum tipo de remuneração e eram totalmente dependentes dos seus senhores e os mindingos normalmente eram as pessoas com deficiência física os cegos coxos os doentes de qualquer tipo de mazela não tinham condições de trabalhar e também não tinham renda e aí a gente pode colocar também os leprosos que eram execrados eram jogados à rua eram obrigados a ir para locais distantes eles eram obrigados inclusive a viver fora dos seus núcleos de habitação das suas famílias e se sustentavam apenas com as doações que eles recebiam todos esses eram excluídos de participar inclusive do culto que era a tradição naquele seio judaico então veja que era realmente uma situação de classes bastante separadas umas das outras vamos agora então a conclusão desta primeira parte do nosso texto Levi sentia-se comovido e aproveitando a pequena pausa que se fizer exclamou algo desapontado senhor minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam no mundo quem governa no mundo é Deus afirmou o mestre convictamente e o amor não age com inquietação agora imaginemos Levi que os triunfadores da terra viessem até nós ensalhando suas armas exteriores figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados funcionários e escribas carros de triunfos espadas e prisioneiros começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores uns desejariam palácios soberbos outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos recordando a ação das espadas mortíferas talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância a pretexto de lutar em nome do céu espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra e seria justo Levi trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso pai aniquilando seus filhos nossos irmãos como Jesus antecipou nesta fala com Levi o que infelizmente aconteceria com o cristianismo por volta do ano 300 quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do império romano tudo isso que Jesus disse começou a acontecer os cristãos até então perseguidos e massacrados passaram a ser os perseguidores e por longos séculos a doutrina do mestre Jesus todo amor todo mansuetude foi sepultada digamos assim embaixo de uma série de iniquidades que os homens fizeram em nome de Deus em nome de Jesus o maior símbolo de amor e mansuetude que a humanidade já conheceu e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20h25min e também às quartas às 17h30min também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 984867633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre